Oi pessoal, muito bom dia. A Central da Notícia começa ao final de semana aqui no Jardim Paraty, em Jaú, e infelizmente com notícia boa, mas temos notícias ruins porque são as cobranças. É o poder público que insiste em não colaborar com a população e viva a força e a garra do povo brasileiro que não desiste nunca. Eu estou aqui com o Tiago, que junto com alguns amigos estão tentando há muito tempo manter essa grande área verde, praça pública aqui da cidade, porque se esperar da prefeitura só vieram os brinquedos ano passado, né Tiago? Bom dia. Bom dia, Bruno, tudo bem? É, aqui assim, veio os brinquedos o ano passado, já é uma briga já há muitos anos para a gente tentar manter ela limpa, muito antes dos brinquedos, pedíamos pro pessoal da prefeitura, mas era difícil manter limpa. Aí alguns vizinhos a gente juntava todo mundo, fazia uma vaquinha pra poder cortar pelo menos a área na frente da casa, porque não tinha parquinho, né? Aí depois do ano passado veio o parquinho e junto com o parquinho veio outros problemas também, porque colocaram areia, a chuva levou a areia embora e a gente pediu uma barricada ali pra colocar pra segurar a areia e nada da prefeitura agir. Aí a areia foi embora. A gente pediu bancos, ninguém veio com bancos, pedimos iluminação, calçada, desde a época de um outro vereador daqui do bairro também já está prometido a calçada, a revitalização da praça, mas é um pouco difícil isso acontecer. E a gente, a única esperança agora foi a gente juntar os próprios moradores e os comerciantes do bairro local aqui pra poder dar uma ajuda pra gente, pra poder tentar levantar a praça, né? Fazer com que se torne uma praça e não um mato, né? A gente tem visto, tá vendo, inclusive o Lucas tá mostrando, imagens dos bancos aí, a gente tem até imagens que ele fez antes, que são os parceiros que estão ajudando a cuidar desse espaço, porque falta luz, falta calçada, cheia de mato, se não fossem vocês e esses parceiros, a gente podia estar no meio da selva amazônica já, hein? É, realmente, já acharam cobra aqui, escorpião em casa direto, os vizinhos reclamam também de alguns bichos aqui que aparecem, mas se não fosse o pessoal ajudar, o supermercado Ruiz, o Ai Queijo Mineiro, que é daqui do bairro nosso, a Tigocê, a E9, que é minha, e a Dri, que é a parte de, Dribs, que é a parte de, que faz manutenção dos cachorros, é banho, tosa, então eu entrei em contato com eles e falei, vamos tentar? Eles falaram, abraçaram a causa e ajudaram aí pra gente poder tentar manter a praça limpa, mas só a gente não tem força, a gente pede pra prefeitura a iluminação aqui no centro, porque chega uma hora aqui, as crianças brincam, é perigoso, não tem iluminação, pede na realidade revitalização da praça, né? Pra isso daqui ser uma praça de verdade, porque não é praça, né? A gente falou revitalização, na verdade precisa ser alguma coisa e não só esse espaço que vocês ainda bem estão cuidando, mas não dá pra fazer tudo como você estava falando, desa de calçada, a gente até ia fazer esse ao vivo ontem no final da tarde, mas já estava escuro, não havia luz que desce pra mensurar pra vocês como fica escuro aqui. Essa lixeira que vocês viram agora há pouco, Lucas, mostrando, também foi colocada por vocês moradores, né? Também, na realidade a lixeira foi colocada por mim, eu coloquei a lixeira e não tinha, o pessoal ficava jogando lixo aqui no chão, aí eu conversei, coloquei, coloquei algumas plaquinhas, se você vai ver, tá até nas árvores onde o Lucas tá filmando ali, tem uma plaquinha, pra manter a praça limpa, pra todo mundo ajudar, porque eu recolho o lixo toda semana, eu recolho, eu recolho e eu coloco o saquinho e troco o lixo toda semana, mas pra isso ficar, virar uma praça, tem que ter uma calçada, tem que ter uma quadrinha pequena que seja, só pras crianças brincar de futebol, porque eles brincam no meio do mato, e a gente aqui, a gente está aqui hoje, o mato tá cortado, mas se você voltar daqui 15 dias, você vai ver que o mato chega no joelho. É o que eu falei, seria uma selva se não fosse os moradores. Bom, então estamos precisando aqui pro Jardim Paraty e pra outros tantos pontos da cidade, calçada que parece, pelo menos dois políticos aí já disseram que estavam até com a verba liberada pra calçada aqui, usamos de iluminação pra dar dignidade pra essas crianças poderem brincar, não é isso? É, correto, a calçada, tirar esse mato, porque é mato, e colocar uma grama, que daí as crianças brincam com menos perigo, vamos dizer assim, iluminação com certeza ajudaria, não só o parquinho, mas é uma área onde que de noite é um lugar um pouco perigoso quando o mato tá alto, e com a iluminação não estaria tanto perigoso, entendeu? Sem dúvida nenhuma, a combinação de iluminação e mato cortado ajuda bastante, principalmente a polícia militar. Tiago, vamos esperar, a gente vai cobrar das autoridades competentes, mas parece que o sábado o pessoal tirou realmente pra apontar problemas na cidade de Jaú, a gente já viu hoje aí pelas manhãs, circulando nas redes sociais, problemas com Operação Tapaburaco, e a gente mostrando um dos problemas da cidade, parece pouco, mas pense só, aqui hoje as crianças brincam, graças aos moradores aqui do entorno do bairro, se não fossem os moradores, que não dá pra ficar custeando também eternamente isso aí, se não fossem os moradores, hoje, como disse o Tiago, isso aqui estaria tomado de mato, os brinquedos já teriam desaparecido em meio ao matagal, e à noite, sem iluminação, você sabe o que acontece, né? Os nóias fazem a festa, então custa tanto, já que a prefeitura está economizando tanto, cortando hora extras de funcionários da saúde, dizendo que está cortando contratos, está chegando a hora de cuidar do povo. Já estamos em maio, e o povo aguarda pelos dias melhores, inclusive as crianças, principalmente, aqui do Jardim Paraty e toda a região que utilizam essa praça. Bom dia, bom sábado, e fique sempre bem informado na Central da Notícia.